Isso aí galera, eu sou o André, to aqui em Boituba na Queda Livre, hoje sabadão, hoje eu vou saltar com o Antônio, e aí Antônio, o que tá aí? Preparado? Amarradão tá tranquilão mesmo? Deixa eu ver a mão, estica a mão aí. Tá tremendo aí, cara. Tá assim, tá vendo a mão de esticar a pandeira, hein? Isso aí, já te contaram de verdade o que a gente vai fazer? De verdade mesmo, a gente vai levar esse maluco aqui pra 4 mil metros de altura, pra jogar ele do avião a mais de 250 km por lá em direção à terra. É, é, tá de boa, de boa. Valeirão. Quem é a dona comenta? Bora lá? Bora lá jogar? Manda um joia. Vira pra cá e manda um joia. Vira pra cá. Vira pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Antônio, conta aí. Tranquilão? Foi bem maneiro. E aí, Antônio, conta aí agora que tá no chão. Ah, lá, tá bom, mas é bom. É irado, né? Valeu, ele mandou um beijo demais. Galera, faz que nem ele. Fica em casa no sofá não, vem curtir a queda livre com a gente. Valeu. E aí, Antônio, conta aí. Obrigado.